Os beneficiários do auxílio emergencial que tiveram as contas digitais bloqueadas de forma preventiva pela Caixa já começaram a solicitar o desbloqueio. Veja agora as orientações para liberar o benefício. As mais de 1 milhão e 300 mil contas digitais bloqueadas estão divididas em dois grupos. No primeiro, as contas foram bloqueadas por suspeita de fraudes. Nesse caso, o usuário precisa ir a uma agência da Caixa para regularizar a situação. A medida segue o cronograma de pagamentos do auxílio emergencial. A liberação é em até 15 minutos. Já as pessoas que receberem uma mensagem sobre inconsistência cadastral não vão precisar ir até as agências. Basta reenviar os documentos necessários por meio do próprio aplicativo do Caixa Tem, que a análise deve ser feita pelo banco em até 24 horas. A ideia é evitar aglomerações. Segundo Pedro Guimarães, os bloqueios foram feitos de forma preventiva e sem danos aos cofres públicos. Do ponto de vista de quanto que houve de fraude efetiva, foi muito pequeno. Uma parcela muito pequena. A questão é que nós, antes de pagarmos, quando percebemos a fraude, bloqueamos a conta. O que acontece é que nós, antes de pagarmos mais um problema, vamos ver. E aí, antes de pagarmos mais um problema.